Sobre o umbigo na cirurgia plástica do abdômen, é um dos grandes questionamentos e dúvidas das pacientes. Então, o umbigo pode ser refeito utilizando o mesmo umbigo que a paciente tem, a pele do umbigo, nós deixamos o assoalho do umbigo que a gente fala, e esse assoalho é preso à musculatura, à parte muscular. E aí, a pele do abdômen é levada até o assoalho. Essa é uma forma de fazer, e normalmente isso fica pontinhos no abdômen por dentro. Algumas vezes, essas cicatrizes podem sofrer algum tipo de necrose ou falta de irrigação sanguínea, e aí essas cicatrizes acabam demorando um pouco mais e ficando de aspecto não desejável. Outra forma, que é a mais antiga, é quando eram deixadas cicatrizes umbilicais largas, grandes, onde a cicatriz ficava na pele abdominal, e ela ficava visível. Essa é uma forma que normalmente os pacientes achavam desgraciosas, que a gente abandonou há algum tempo. E uma terceira forma, que a gente usa com muita frequência, é refazer totalmente a cicatriz umbilical. Então, a gente vai imitar aquilo que a natureza faz. Então, a natureza, a cicatriz umbilical, o nome dela é uma cicatriz. Então, o que a gente faz? A gente leva a pele abdominal até a musculatura. E o assoalho do umbigo, nós deixamos aberto, para que exista uma cicatrização por segunda intenção. Então, dessa forma, a gente não tem cicatrizes ao redor do umbigo. E esse umbigo, depois que ele cicatriza bem e evolui a cicatriz, ele fica extremamente natural, redondinho, e sem cicatrizes visíveis. Então, essa é a forma que a gente consegue abordar o umbigo, para que a gente tenha uma naturalidade bem legal, os pacientes fiquem bem satisfeitos e contentes com a nova cicatriz umbilical.